Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre porcelanato líquido ou resina epóxi. Vem comigo! Antes da gente ir para a parte prática do vídeo, eu já queria fazer um esclarecimento em relação ao termo porcelanato líquido, porque algumas pessoas vieram questionar e estavam com dúvidas se o produto que é aplicado nas tábuas é o mesmo que é aplicado em pisos. Galera, o nome porcelanato líquido é um nome bonitinho que deram para resina porque assim ficaria melhor de ser comercializado e de ser aceito pelas pessoas porque o nome porcelanato remete àquela peça bonita, brilhante, resistente e um pouco mais cara. E a confusão de tudo está exatamente no nome porcelanato líquido porque esse porcelanato não está só designado à resina epóxi e sim a outras resinas como por exemplo a resina de poliuretano e a resina de poliéster. Eu também já escutei falar que o porcelanato líquido é chamado de vidro líquido. Então gente, isso são termos utilizados para designar resinas de alta resistência. E o que eu quero dizer com isso é que existem vários tipos de porcelanato. O que você deve ficar atento é em relação à base que ele é feito. Se é de epóxi, se é de poliuretano ou de poliéster ou outro tipo de base. Galera, eu não sou especialista no assunto. Eu só queria mesmo esclarecer essa questão do termo porcelanato líquido que está gerando muitas dúvidas aí na galera. Mas se você ficou curioso em saber a diferença entre as resinas, aqui no YouTube tem vários especialistas falando sobre o assunto e profissionais da área que já trabalham com esses materiais. Então vamos lá galera, vamos para a parte prática desse vídeo que é o que nós viemos fazer aqui, né? Então aqui eu tenho duas peças, essa de moira cateara tem 4 cm de espessura e essa outra tábua de marfim tem 2 cm de espessura, tá? Todas já estão feitas a canaleta da gordura e a canaleta do molho. Essa parte da canaleta eu fiz na CNC Router, que é a minha nova máquina, mas você pode fazer na tupia manualmente, não tem problema nenhum. E o que nós vamos fazer hoje? Vamos colocar o porcelanato líquido para deixar igual essa peça daqui, ó. Que ela já está com a canaleta toda resinada. Olha só que peça linda, gente! E além da canaleta eu também resinei aqui a parte da casca. Eu vou ensinar vocês o que vocês precisam fazer a partir desse momento aqui. Que produto nós vamos utilizar? Eu vou utilizar apenas esses 3 produtos, que é o porcelanato líquido, componente A e componente B, que é o endurecedor. Um sem o outro não funciona, tá bom, galera? E a Smart Resina, que no caso vai funcionar como um selador. Tem muitas pessoas que utilizam o próprio porcelanato como um selador, como aquela primeira camada. Só que o que acontece? Por conta de economizar na hora de fazer a produção ali das peças, eu aconselho utilizar a Smart Resina, que é uma resina mais fininha que serve para fazer ali o selamento da madeira. E assim você economiza na aplicação do porcelanato. Mas se você não tiver a Smart Resina, você pode fazer a primeira camada que eu vou fazer com ela, você pode fazer com o próprio porcelanato. Então o que é que eu vou fazer agora? Depois da peça estar completamente lixada, eu preciso fazer o selamento da madeira, porque como se trata de uma peça natural, ela tem vários poros. E esses poros, com o tempo, eles podem soltar o ar e isso acaba entrando bolha na parte da resina. Então para que isso não aconteça, você faz o selamento com a Smart Resina, tá bom? A Smart Resina, ela vai criar uma película fechando esses poros. Então a partir do momento que esses poros já estão fechados, você vai economizar no porcelanato e também vai garantir com que a sua peça não vai dar bolha futuramente. Terminei de passar a Smart Resina. Digamos que você esteja em um dia muito corrido que você quer finalizar logo o trabalho. Galera, a Smart Resina seca muito rápido. Mas caso você queira que seque ainda mais rápido, é só você utilizar um soprador térmico. Enquanto vai terminando de secar, vamos para a preparação da resina epóxi. Como vocês podem ver, gente, eu tenho aqui dois tipos de resina. A Smart Resina não é considerada um porcelanato líquido por conta da resistência. Ela não endurece, assim como endurece o porcelanato, que fica aparecendo ali realmente como se fosse um vidro. Ela é uma resina, mas para fazer ali um acabamento, para você fazer o selamento, impermeabilização, que é diferente do porcelanato, que já tem uma alta resistência e uma grande durabilidade. Então vamos à preparação. O porcelanato que eu estou utilizando é o porcelanato líquido cristal da Dry Leves, tá? Para você utilizar esse produto, você precisa fazer a proporção de 50%. Se eu colocar 10 gramas do componente A, eu vou colocar 5 gramas do componente B, tá bom? E assim por diante. Se eu colocar 100 gramas do componente A, eu vou colocar 50 gramas do componente B. É imprescindível que você utilize uma balança. Gente, não dá para fazer esse procedimento aqui, essa mistura no olhômetro. Se você fizer isso, você corre um sério risco de perder material, tá bom? Então se você vai trabalhar com porcelanato, você precisa ter uma balança. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a adição das duas misturas e já vou dar mais algumas dicas. Depois de ter feito essa mistura aqui, agora você vai mexer. Não há necessidade de mexer por muito tempo. Logo que você mexe, você percebe que a mistura vai ficando turva e aí você continua mexendo até ela ficar totalmente incolor. Quantas gramas eu estou utilizando? Galera, se for só para fazer uma canaleta simples assim, você pode utilizar 10 gramas, 12 gramas no total, tá bom? Como ainda tem o rebaixo do molho, eu estou utilizando 16 gramas porque eu também quero espalhar para a lateral. Então é preciso de um pouquinho mais. Mas vocês começam a perceber que é pouca resina que você usa em uma tábua que nem essa aqui. Então o investimento em um quilo aí, um quilo e meio de porcelanato líquido, dá para você fazer muitas peças. Na tábua de marfim, galera, eu vou fazer uma tábua colorida, tá? Então aqui eu coloquei um pouquinho de corante. O corante que eu utilizo eu compro da China, tá bom? Mas você pode utilizar o corante comum, pigmento comum, desses que a gente usa para colorir tinta, dá para pintar parede mesmo. Ele funciona do mesmo jeito, tá? Então uma eu vou colocar aqui verde e a outra vai ser transparente. Chegou a parte mais legal do projeto que é fazer a aplicação do porcelanato. Nesse daqui eu vou utilizar a resina verde e nesse a resina transparente. Como é que vai fazer a aplicação? É só derramar aqui na canaleta e aqui no rebaixo e pronto, gente. Não tem segredo nenhum. Se borrar para fora da canaleta, não tem problema, porque depois que endurecer, após 24 horas, você consegue lixar e a peça volta a ficar clarinha do mesmo jeito, tá bom, gente? O importante é que você preencha toda a canaleta. Fiz o derramamento aqui da resina. Nessa tábua aqui, eu vou espalhar a resina com o pincel comum, tá bom? Então eu venho aqui, vou espalhar para a lateral. Por que eu vou fazer isso? Porque eu gosto desse efeito de borda infinita, tá? O que é o efeito de borda infinita? Para quem não sabe. Quando a gente faz a canaleta, você pode fazer aí de duas maneiras. Ou a canaleta com a base reta ou com a base côncava. Eu gosto de fazer com a côncava porque fica mais fácil de espalhar a resina. Então você vem aqui, ó. Você joga a resina aqui para a lateral. Quando ela endurecer, na hora que você observa a tábua tanto de um lado quanto do outro, você consegue enxergar o brilho da borda. Então eu acho isso muito bonito. Então por isso que eu gosto de utilizar a fresa côncava para fazer essa canaleta, tá bom? Mas você não precisa fazer isso igual como eu fiz nessa tábua aqui. Aqui, galera, eu também fiz com a fresa côncava. Eu vou fazer o espalhamento da resina, só que eu não espalhei para vocês verem como é que fica, que dá para fazer também desse mesmo jeito. Se você utilizar a fresa côncava e não quiser espalhar a resina, não tem problema. Fiz a aplicação aqui nas laterais da parte do rebaixo do molho. Vocês conseguem perceber que já dá até um efeito espelhado. Isso é muito legal. Mas trabalhar com resina requer muita paciência e atenção também. Como eu fiz a aplicação na parte da lateral, a resina por ser, a resina epóxi, por ser autonivelante, ela tem a tendência de escorrer e ela escorre realmente. Então por isso, quando você for fazer esse trabalho, você não pode se descuidar da peça. Ah, eu vou aplicar a resina e vou sair. Não pode, gente. Você precisa estar de olho porque de vez em quando você tem que vir aqui na lateral e fazer esse procedimento. Por isso que muitas pessoas não gostam de trabalhar com o efeito de borda infinita. Por quê? Dá um pouquinho mais de trabalho. Porém, na minha opinião, eu acho que fica mais bonito. Então esse trabalho, ele é recompensado com o visual do resultado final. Gente, fica lindo demais. Agora eu vou fazer a mesma coisa com essa tábua aqui. Eu tenho uma peça aqui que vai ser finalizada agora, mas ela já tá com porcelanato incolor e ela tá com esse efeito de borda infinita que eu falei pra vocês. Quando você olha lá na lateral, você consegue observar a borda brilhando. Então isso eu acho muito bonito. Quando você não faz o espalhamento pra borda, quando você vira assim, você não consegue ver aqui esse brilho na lateral. Mas isso daqui é questão de gosto. Só tô mostrando pra vocês como é que ela fica com a borda infinito e com a resina endurecida já. Fica legal, né? E pra finalizar essa explicação sobre resina epóxi, tá faltando um único detalhe que é fazer o aquecimento da resina. Mas esse aquecimento só é necessário se surgir bolhas na hora em que você estiver fazendo ali a aplicação, estiver espalhando a resina. Porque depois que endurecer, não tem mais jeito, tá bom, gente? Então como que você vai estourar essas bolhas? Você vai estourar com algum tipo de calor. Pode ser com maçarico, com o secador de cabelo, se você não tiver o maçarico e nem o soprador térmico, e com o soprador térmico. A dica que eu dou pra vocês é de não ficar muito tempo com o calor em cima da resina. Por quê? Porque senão ela ferve e aí vai prejudicar todo o seu trabalho. Então surgiu ali alguma bolha, o que você faz? Rapidamente você passa ali o soprador térmico ou o maçarico, você passa que ela vai estourar na mesma hora. Então a partir de agora, o que você vai fazer? É aguardar, gente. Aguardar 24 horas pra continuar o trabalho, que é a parte do lixamento e do acabamento. Aqui na parte de cima, como é uma tábua de corte, não é ideal utilizar a resina epóxi. Por quê? Porque senão ela vai riscar e vai deixar a peça feia. Então por isso, nessa parte, a gente faz o tratamento com óleo mineral e com cera de abelha, tá bom? Então eu vou esperar aqui 24 horas até que essa resina endureça pra eu continuar o trabalho e eu volto em um outro vídeo mostrando pra vocês como é que eu faço a finalização das minhas tábuas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo pra quem tava buscando mais conhecimento sobre resina epóxi. Espero poder ter ajudado aqui com a minha experiência, o que eu faço aqui no dia a dia. Essas peças que eu faço aqui pro canal, eu disponibilizo à venda na minha loja. Eu vou deixar o link na descrição e também vou deixar o link dos produtos que eu utilizo. E é claro, pra quem é meu seguidor, tem cupom de desconto pra você pagar mais barato nesses produtos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos com mais dicas legais. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!